Eram as raparigas, pois a morte se afugentara dali, naquele dia em que estava de guarda a lua novembrina. O pior já havia passado, e os guizos que lhes envolviam as canelas afugentavam as hienas cinzentas de forma. No dia seguinte, nove pela manhã, o leão deixou de rugir a sua cólera e o leopardo deixou-se ficar no silêncio dos caniços. O cortejo pôde esvoaçar como um bando de pássaros pelos caminhos auspiciosos da migração. Mas eram negras as penas que transportavam as nossas penas. E sob o desassossego do olhar dos ancianos, já se ouvia o avisador das aldeias atinir um retorcido chifre do longo. O cortejo aproximava-se das aldeias. E o boi sagrado, que desceira das estrelas com uma delas na testa, não rasgou sorrisos no tecido dos rostos, quando o chocalho deixou de vibrar e devolveu aos corrais do soba o peso de uma dúvida segredada. Fará frio na residência do soba? Cairá chuva sobre a terra seca? Fará frio na residência do soba? Fala frio na residência do soba. Fala frio na residência do soba.